É com mente um mosaico, essa vida nossa, fatta de pimpidos os bravos. Postos impares criam-te uma draça. Se arrenesce-se a deus os pontos impares e casta-te em arte com suas pinturas, compreende-se todos os segredos de uma vida. Sentido e gosto logo em arte, ci causa um conto perfeito, bom, mas você vai compreendendo que em deus, é onde os deus andem. Pouco os deus sempre em viagem. Nosso não temeus o seu tempo peridouro, pois ninguém pode fazer o mérito. Esses antigos, com o galinco fagigio misterioso, arrenescem-se a deus vragai de ateso, mas arrenescem-se a deus, pois não te impara a castiá-te. Consigo Mocicuinho, eleva-se a deus. Tempo-pasta. E levam-se a deus. Tuaveia-teus. Se arrenescem-se. Tô na janela. Entrou-teus. 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 Amém. 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 E como te filha de estos homens? Amém. 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 Cansaram counts em uma ordem burlie da minha pretemia. M이었amb threat to program for Pana das mã da надо. Amém. 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 a pesca dura, se acertar uma coisa, e depois acampar com a mente podia. Deve ter que nos vestidos, eu andava a fazer uma vez, primeiro andava a fazer os meus franceses, quando eu coloquei os montes, depois eu andava só, depois eu andava a Campidano, primeiro as estolas, a Sierro, toda a transumança, depois eu andava a fazer mais de 100 quilômetros de nós a Castelho, de fronte a Castelho. Eu andava para 48 horas, 48 horas eu andava para o caminho três ou quatro vezes, andava e voltava a destra e a sinistra, avanti e indietro, não era drita a costa. Eu andava muito para 44. Tempo dessa guerra. Essa guerra. Essa escola, quando eu andava na Serrada, quando eu andava na Guerra, e não andava na Serrada, dois anos, e, de fato, eu andava na Segunda, e depois eu andava na Rússia, e depois eu andava na Escola na noite, e depois, na Quinta. Eu andava na Terra. Eu andava no meu conto, tranquilo, só. E depois eu andava na Pascola, eu andava no sindacato, não era na vida, eu andava na Legenda e era estúpida. Eu andava no governo, tontos. Então eu andava no continente, na Quintena de Quintena de Anos. Eu andava na Camposa, até 7-8 anos, até agora eu morreto com vagas e n festival Ар seconds, e agora eu mesmo? Eu andava no Louara. E eu andava noenia. E não me andava para não sermoso tanto, a hora gjorde de um bomba. E quando eu andava na Veronica e Stalin Vital forma aos 11 anos, a vida. Eu venia duas horas se fossem sposados e o papo vivia com eles com o meu irmão. Eu não sabia muito. O papo é muito a 94 anos. Fia da 1894 até 81, até 89. A mamãe é muito a primeira, a mamãe vinha da 96, a 71 e muita sabecia, se entendem, é muito necessário, o trabalho, a trabalhar com essa gente, o trabalho de pessoas pesadas, o trabalho dos seus montes, de pessoas pesadas, e essa vida está indo. Repetiu-se. Se eu gostei da linha, não venhamos mais com essa linha. Sempre não gostei da linha. Andamos a pedir a liberdade. Quando eu andava na Índia, eu procurava pedir a liberdade. Quando eu andava a fazer os braganchones, quando eu queria a liberdade, eu estava a pedir a liberdade, eu estava a pedir a liberdade. Eu estava a pedir a liberdade. Eu estava a pedir a liberdade. Eu estava a pedir a liberdade de dois anos, até 22 anos. Eu trabalhava muito. É um outro método de trabalho. Tudo diferente. Eu não sei. Eu tenho робato muito. Eu estou cusei. Esses são como o trabalho, todo é ou tudo isso. Estão me lembrou? Qual que é isso? Eu lembrou em casa e nós estamos pegando aqui. Eu vou ele sessitrggando aqui. Eu não me lembrou, mas não sei. A casa é muito forte, tem um grupo de sete, o sete, e a casa vinha, vendia um saco de lata, no? No tempo, se lhe deu o lata, era tudo ajudado. Feia um massagem de bocadinho e tudo quanto. Depois costou uma Inja Mezzadria, no? O professor Caocci, um grande proprietário do doutor que tinha a terra, um proprietário do doutor que tinha centinaia ou seis centinaia, mas isso tinha essa terra rara e nós paghamos o afeto, essa pessoa se não era rara nesse tempo. A cada planta paghava 80 molde de trigo, 70 molde de óleo, onde a planta já bastava. Ah, devo estudiar porque era terribile, quando dava a ler uma vez essa coisa não me esqueci a prudir. Os investimentos nossos trabalham muito bem, mas isso não mudava. As montas e as breves eram encroçadas, se não compravam direitamente as breves e saldas, as resas e as difensas. Não, se é andado a doma de nono meu, e deu a nove bichos, e foi a sua mamãe. Vinha a via dos todos, e foi até ombro. A sua mamãe foi na escola todos os dias, e deu a nove bichos. E foi a prancha, e a papá, e a gente nos voltava à escola, e a gente nos torna metida, e depois, depois, a minha mãe, e depois, a minha mãe foi a matrinha, e a minha mãe foi um pequeno, e a minha mãe foi um grande. E a minha mãe foi um grande. E a minha mãe foi um grande. E eu estava fazendo tudo isso. Se eu estava bem, se fosse o preço da TV, não era diferente de nós. Essa peça, depois, depois, que a minha mãe foi uma globalização, foi uma outra coisa. A minha mãe foi um benefício. A minha mãe foi um preço aos seus láttes, são iguales, Mas com o preço das a TV, da a minha mãe foi um benefício, da a minha mãe foi um benefício, em uma coisa, com a minha mãe foi um benefício, do trabalho nosso, não chega nem na terra. A gente mudou, como é o primeiro. Mas com a produção, como é, sem assaggiar os prêmios, os prêmios e os prêmios. Mas tem que fazer o seu preço justo, se há lá, que peça e se está bem, se faz coisas justas. Mas toda essa burocratia, não temos. Se não, se não, se não, se não, se não se não, se não se não se não. Qualquer um treo mensagem, a gente dividiu a porção, e o que elas trabalham nos dias, e eu não paguei com esse afeto, com esse afeto escarso, se é rico da sfrutar, é muito ruim. Se devemos sofrer mais. Se devemos sofrer mais. Se devemos donar essa voz a gente que pode lhe conselhar de ver as coisas útidas para a dona. Ascoltar, se eu estou crendo. Se eu estou crendo e quando uma pergunta incontra. Como é que é cambiada a minha vida em este tempo? Qual é que se não tiveram que apoiar o seu senso desses tais? E nós temos tudo sobre os selvos que devemos viver. Mas eu tento se transformar em frazadores. Desejamos coisas e nem os seus poetas. Como é que se virem combater com os coriolos e tramposos? Como é que é que isso, seu nemico de que parte? Sabina, Sabina foi a gente meia. É muito bom. Se vinha a gente a gente a gente a gente? A gente, essa gente se reunia a gente a gente. Não sei, o que era que era, era uma discussão. Então se questionava. Adesso parto dessa ilha. Adesso fia uma família. Adesso fia da nata. Toda a esposa. Certo. Deveva-se na revávola. Deveva-se na revávola. Deveva-se na revávola. Não sei. Mas eu, primeiro foi formada. Como se fosse progresso. Mas era verdade. Mas era verdade. Meio dos pastores puros. Dando-se, depois em Germania. E depois. Dando-se, 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 Dando-se. 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 Dando-se, Dando-se… Dando-se. 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 O que é? Isso era bom. As invasas. Eu não tenho esses pontos, como eu disse, pontos altos e tre sete, eu não tenho nada a fazer, não tenho nada, não tenho nada. Qualquer coisa, não tenho que arrangar. Trabalhar não posso. Mas, andando a montar alguma coisa, eu vou estar subindo. Só no mar. Obrigado pelo guardo. Isso mudou. Eu fui para os preneiros, quando eu fui para os preneiros, quando eu fui para os preneiros, eu fui para o final. Mas... Eu já me passava. Eu me lembro de manter todos os preneiros. Tanto trabalho no monte. Beste amados, peças, e caramelo. Nós temos que fazer uma pessoa. que se fosse pastor e pastor, daí é preso, se entendete. Como se fosse... se vai, todo o trabalho no monte. Em que esta vida todos vivem no monte, como não é mais, não é mais caso. No monte, não é mais, mas não todos. Não é que não se pode mais viver no monte, se pode viver no monte. Mas não todos se pode mais viver. Todos vão se tornar o nível de uma vida. O nosso, onde qualquer coisa que você faz, é com o dia, com as lâmpadas de suas vidas, com essa amargura e com os dolores. E isso é que você vive em meio de nós, onde todos você pode ir e onde todos você vai. Em que esta noite, é um uso de nossos niveis. E se você tem de altos niveis, não sei se bem acertado, porque não é nada. Esta é a figura dura. É uma vida. Na parte da calça, é todo cantando. Poi, quando é... é assim, com esse bilhardinho, com esse calcio balírio, está andando a cair. É forrioso, a manhã. 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 Entraram, desculpamam, desculpamam, desculpamam. E foi o telefone. Quando me desculpamam, me desculpamam e tivinam o desculpamam. O desculpamam meu é muito, 93 anos. E desculpamam a noite. A gente pensou que a gente pensou. Eu estava com as estrelas de noite. Estava com esses dias. E até ia com o sete, tornando coisas de monte, tudo que já passava. E foi doei aos polis. Estava com o general, que era o general de Buda. Se ele cria o coto. A gente pensou que vem a Buda, não dá para o maior pau. Eu estava com a Paihais. Vem a Buda. Buda não é? Isso é Buda. A gente vai sair aos sólidos. Fim a Norana há três anos. A gente vai ficar noese com a Cajouca. que é diventada epiletica, calava uma rampa na sua cabina, essa luta e essa dia se está malairada. Essa bechiaia é dura, esse solitario, que a única cidade tem de acelerar, isso não conto, mas essa pessoa é solta, toca da paridoto e se arranja como você pode, você quer dizer, é nada antes, primeiro não tinha nada, quando se é embateado, é dado pedido, praticamente, tempo é malo, foi tempo malo, tempo malo, isso é um agio a fazer, foi algo, e depois vem essa guerra, agora você está dando, se há fama, essa gente não tem nem que se nutrir, escravidos é outra coisa, escravidos, 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 normalmente nasciam, todos ocorreram na ilha, não era o avanço, não é corrigido, eles estão lá atrás de Amandiano, tanto, escravidos, mas a gente não foi sempre válto e breve, e foi malo, tanto não foi em tavolos, não se manca a pesarem no cano, em mesmo breve, os canos se crucavam na costa da sua história e tudo, e o malgiani o cidadão, como os pesados na Toscana em mesmo breve, os malgiani não entraram, os pesados na Toscana em mesmo tempo, os pesados na Toscana em mesmo breve, e são segura de estar lá atrás da sua história pura a sua história. Eu ficava sempre trabalhando, mas uma zia minha, ela me mandou aqui, ela disse que estava no bichocuão, que foi na Sazro, que foi na Sazro, que foi na Sazro e foi na Sazro, e foi na Sazro. E eu me conhecia, casava no monte e passava no próprio caminho. E isso, no dia, eu pegava a sua vossa salina, e me dava a boca onde era descida. E eu estava na sua estrada, quando ela pôs na batida, quando eu vi, eu. Quando eu entro, eu tenho a escarrar a rua, e eu tenho vindo com a sua vossa salina, e eu decreti-cata. E eu disse, eu pulei a sua vossa. E eu peguei a sua, tanto como eu peguei a sua. Ah, então vai, a ideia é diverso. É, é um paciência. Esses pussaSol, eu ven uns gurusk, aqueles que assim elas estão fazendo. Antes os pesquis da Am kamu, eu sank na Sazebra walk, manchanakan a Pedicare sob desique Pis lleva. Eu fui pegar na Sazebra, fui приготов�� dentro, ありません e pesquisados. Jornada Marrada, no effic Portland, eu começaram a solucionar ela, eles�aramando. Eu trabalho em uma campanha pura. São 오랈려. Quando eles fazem essa gente rica, como o pessoal do que a Patrícia, eles fazem isso, eles fazem isso, eles fazem isso, eles fazem isso. Eu não me lembro quando eu andava, hoje estamos em guerra, isso me lembro, essa guerra está mal, a família, essa população é terrível, depois eu estava aqui, em 39 anos, tinha um acampamento de militares, um acampamento de fascistas, camisinha negra, e não os outros, eu estava a 2 quilômetros de meana, não, aqui esta zona. Eu sempre gosto de escutar os anzianos, eu penso com os anzianos, porque eu tenho muito mais na casa, agora eu não... eu não adoro os anzianos, mas com os anzianos também, é, é, eu faço uma 20, mas a fim de agosto, eu pago até 8, 4 ou 5, exatamente, porque eu senti muito tempo. Eu adoro, sim, mas... Não adoro tudo o que se não andava. Não adoro o medo, mas não me saia muito mais pra onde. Meus amigos... Não é legal... Será que não se fez, não pode se fazer, não é? Mas sei que a quem não tem mais de tudo o que tem, se pode entrar em outro lugar. Mas se não tiver mais de tudo, não tem que ter a uma de onde. Um bicochado é uma fêmea antiga, plena de segredos do seu passado, mandando-te em pari, de todo mundo com sua música sua, de todo mundo com sua castiata de simbillante, com um espanto bobozado. Tem um jovem, um jovem, um jovem, um jovem, um jovem, um jovem em spísica, e o sábio tem um jovem. É um jovem, a velha coisa e a colada... Me dá para ir aos pratos, os jovem, e os escravos. Cá isso, andei quando vou pedir pitivo, andei a gente para fazer os rios. Não, não! Porque se não vou ter, ela volta nos olhos. Aura e o produto são debilhas, tu golpe. Tra um outro e outro, você faz uma diferença. E tu, que esteja, tu, fica só com as aura. O dinheiro que faço depois e faço primeiro, depois ando ao monte e paro todo o dia. A fazer uma bella ama, vai andar para a Pari. Quando eu estou apoiando a Pari. Uma é bianca, uma é fiocca, uma gravaça e uma gravaça de viola. Pô, em um becocinho, se tivera uma limoneta, é bom. É verdade que se não pesa. Quando você está em molhado um mês muito, se você está em molhado, quando você faz isso em molhado, se não pesa. Se não pesa, se não pesa. Eu estava em molhado, quando eu estava em molhado. E realmente não era uma coisa ruim porque eles lhe estavam fazendo a Dio. É uma coisa... uma pregher. Precisa em molhado. E me levou no veterinário, uma vez. Quando eu estava em molhado, eu estava com um guardo que pudesse pulir a terra. Meu Deus, estou aqui no veterinário. E não era hora de se assumer. Eu estou ali, se não me fizeram. E está aí, se não me fizeram. Aí parece que era algo. Isso aqui é da minha honra a honra, Tantivais e custos lucros, Tantivais e não custos lucros. Isso é santo enorme, eu digo. Aí, com essa criatura, não está leu. Marrupe o gosto de amar, Seu canto me engana. Canto me engana, seu canto. Bença santo leu. Um santo mantalheu. Seu já sanau a Deus, E a Deus sanite, E a pedra de ele. Cadapa mei cálico, Três pedras de zálico, Três pedras de zálico, Mas essa criatura, De tanto isso é gostoso. E aí, tem feito três vezes? E eles dizem três vezes. Acaba daí, com esse atorio, Pena de energia, E de voedos espantosos. Seu espantoso, Andai a outro luogo, Onde a voedos, Sabe tanta coisa a Giudaia, Questa é a meleza, Dessa vida. E renésci a contar um vídeo, Su canto de santo, Su canto dessa memória, Dessa gente nostre. Seu espantoso, Seu giro e vieni. Seu espantoso.